Fala, galerinha geek! Tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek pra falar da segunda temporada de Sintonia, a série, né, e essa nova temporada que estreou hoje na Netflix. Então, vou contar pra vocês com spoiler, tá bom? Às vezes, eu dou minhas primeiras impressões lá nas redes sociais e foi como eu fiz com Sintonia lá no Twitter. Eu falei sobre as minhas primeiras impressões da segunda temporada lá. Então, faria mais sentido eu falar agora com spoiler aqui no canal, nesse vídeo completo, tá bom? Então, me siga nas redes sociais, já te peço pra você dar o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal porque eu não falo só de Sintonia, falo de muitas outras séries e filmes. Dá o seu like aí, comenta muito aqui embaixo, você gostou dessa temporada? Porque eu já vou adiantar pra vocês que eu amei essa temporada, inclusive gostei mais dessa segunda do que da primeira, não que eu não tenha gostado da primeira, é isso. Então, bora falar de Sintonia segunda temporada. Nessa temporada, a gente já vê e ainda continua vendo a união das três pessoas, os protagonistas, que é a Rita, o Doni e o Nando. E os três, eu gostei ainda mais dessa amizade, porque cada um seguiu um caminho, como a gente já viu lá na primeira temporada. então, eu vou começar a falar dos personagens, né, pra gente poder fazer essa análise juntos e eu fazer essa crítica com o spoiler aqui sobre Sintonia. Primeiro, o Doni, né, agora ele já tá com o contrato assinado por uma gravadora e prometeram várias coisas pra ele, feat, não sei o quê. Ele teve uma primeira situação meio ruim lá com os irmãos gêmeos, que inclusive tem uma história muito triste nessa temporada, você que assistiu, você sabe. E aí, eu até pensei, cara, eu acho que vai subir a cabeça dele esse negócio aí da fama, né, porque, meu, um funkeiro que tá, morava na comunidade e agora ele tá comprando apartamento e enfim, ele tem muitas coisas que poderiam fazer com que ele deixasse essa humildade dele. E não aconteceu, por enquanto, né. Nessa temporada, eu achei que iria acontecer isso, mas não, não aconteceu. mas ele tá se envolvendo com a menina, né, que é uma influenciadora que é a Thali. Já adianto também que eu não gostei dela, eu acho que ela vai ser uma má influência pra ele, porque no jantar, né, que ele convida ela pra jantar, ela fala, né, da roupa dele que não é de marca e as marcas sabem que não sei o quê. Então, ela é uma pessoa interesseira, sabe. Quando ele tá bem, ela fica lá querendo ver. Enfim, eu acho que ela não vai ser uma boa pessoa para o Doni. E o Doni, ele é um menino ainda muito bonzinho, assim, de querer agradar. Então, pode ser que essa influência seja ruim, mas para a próxima temporada que eu espero uma renovação, porque o fim de Sintonia segunda temporada foi assim, ó, tutupom. E aí, o Doni, ele continua com essa irmandade com a Rita e com o Nando que é muito importante. E agora, praticamente assim, nessa segunda temporada, a gente viu o desenvolvimento que ele tá crescendo, fez o feat com a Loki, fez o feat com o Kevinho e eu gostei da música. Ele tá fazendo hit, sim, tanto lá na primeira música com a prima dos gêmeos e quanto agora, eu acho que são gêmeos, né, gente? Me confirma aí, mas eu acho que são gêmeos. E também com as participações especiais de Alok e Kevinho que eu gostei. Foi bem legal e já tinha aparecido lá no trailer, né, que saiu de Sintonia. Bom, basicamente é isso. Eu acho que na terceira temporada ainda vai ter essas questões de subir a cabeça versus humildade relacionado ao Doni. Agora, vamos para a Rita. Pra mim, a Rita tem um dos melhores enredos, assim, de Sintonia desde a primeira temporada, né, porque ela tinha um relacionamento lá com um menino e aí ela desistiu porque agora ela está na igreja e ela teve um envolvimento com um novo personagem que é o Levi interpretado pelo Bruno Gadiol. E eu fiquei assim a temporada toda, será que o Gadiol vai cantar? E querendo que ele cantasse e tal na igreja. E aconteceu, né, porque teve um momento que ele cantou junto com o Doni na igreja, na inauguração da igreja, que a própria Rita, ela fez o... arrecadou o dinheiro. Então, ela ficou uma pessoa muito influente e cantou também com o maravilhoso Tom Carf, né. Eu fiquei até na dúvida se... acho que ele não tem o nome da série, acho que ele é o próprio Tom Carf, que é o professor do Doni. E ele é muito legal porque, cara, já pode ser ator regular aí da série, ele está desde a primeira temporada e na terceira, tomara que ele esteja também na terceira temporada. bom, vamos para a Rita, né, nós estamos falando da Rita e a Rita, ela é uma das personagens que envolve mais carga emocional da série, né. Então, ali dentro da comunidade nós vemos o Doni, que vai para a carreira artística, ela que vai para a igreja e agora para a terceira temporada, acredito que vai envolver muita coisa na política, porque ela foi chamada, né, para ir para um cargo aí da política, enfim. Então, nesse envolvimento que ela teve com o Levi, foi um envolvimento, assim, bem difícil, mas ela é uma mulher, assim, perfeita, porque ela queria até namorar, mas aí ele falou com os pais e, meu, os pais do Levi são aqueles de status, sabe. E a desculpa de ser uma visão, uma profecia, gente, né, balela, balela, ah, isso não vai dar certo. Balela! E ela foi e falou isso. Então, vamos ver Rita agora, vereadora aí da comunidade de sintonia. Vamos agora para o Nando. Eu acho que o Nando foi um personagem que trouxe uma carga, assim, de ação para essa segunda temporada muito grande. e foi muito bom. Confesso que o Nando, ele, eu senti muito, assim, estava torcendo por ele, mas, ao mesmo tempo, eu ficava, caramba, meu, até onde que vai isso? E ele tem uma família e a gente viu no final que ele agora está exposto, né, o nome dele está estampado aí nas notícias. E colocar o Datena como, cara, programa de jornalismo, mas sensacionalista e, ao mesmo tempo, que fala bastante de crime, crime, crime. E foi ideal colocar o do Datena. Eu achei isso muito bacana porque a construção da temporada é uma construção muito coerente. Então, eu gosto de ver isso. E o Nando, ele traz esse personagem que, meu, ele precisa, ou ele vai, ou ele racha. Ele não quer mais estar ali no crime por conta da família, né? Ele vai ter o segundo filho e agora, Rita e Doni vão ser os padrinhos do filho. Então, agora, o que vai acontecer? Porque já tinham exposto uma das pessoas ali, né? E aí, foi embora. E agora? O que vai acontecer com o Nando? Ele vai ter que ir embora? O que vai acontecer? Como ele vai conseguir arrumar a ficha dele, né? Perante todo mundo porque foi exposto. Chorei em várias cenas. Acho que a cena quando o Rivaldo morre, né? Um dos irmãos. Mostra muito como a favela, ela é vista. Ou a pessoa vai para o âmbito artístico, né? E se dá super bem. Ou ela vai ter um envolvimento religioso com a comunidade, né? Na igreja, como o caso da Rita. Ou ela vai para o crime. Então, esse parece até um estereótipo, mas na verdade são esses os caminhos. E as pessoas que moram nesse lugar, elas precisam fazer alguma coisa. E existe um lema, existe um objetivo, existe uma regra dentro desse lugar da comunidade. Então, acho que o Sintonia ele traz isso e consegue refletir para o espectador várias maneiras e caminhos e como isso é difícil e como que a imprensa coloca essa visão para quem não tem a mínima ideia do que é uma favela, uma comunidade. Então, acho que o Sintonia segunda temporada trouxe isso de uma maneira magnífica. A produção continua muito boa, a produção de Sintonia. Eu acho isso muito bacana a Netflix colocar essa produção em evidência porque é uma série brasileira cheia de gírias, cheia de hits e eu quero muito que seja assim renovada. Levando em consideração que tem parte musical também, colocar outros funkeiros como participação especial isso ajuda demais. Por fim, eu acho que eu falei tudo sobre Sintonia. O final foi bem um final legal, assim, meu, concluiu algumas coisas mas ficou ponta solta para resolver na terceira. Como eu falei, o que acho que vai acontecer talvez possíveis teorias eu espero que vocês tenham gostado do vídeo comenta aqui embaixo o que você mais gostou e o que você acha que vai acontecer para a próxima temporada dessa série brasileira. Se inscreve no canal vídeo de segunda a sexta-feira e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo tchau! Tchau!